Essas majestosas aves de pernas compridas, sondam os pântanos do continente africano, agarrando suas presas com seus bicos únicos. Esta ave é extraordinária. Ela se esconde na grama alta esperando por sua presa. O Shoebill é uma criatura extremamente interessante. E neste vídeo você vai descobrir, 5 fatos surpreendentes e curiosos sobre o Shoebill, a cegonha bico de sapato. Então já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. O pássaro Shoebill, popularmente conhecido como cegonha bico de sapato, ou bico de tamanco, é um pássaro de grande porte nativo do continente africano, mais precisamente do sul do Sudão, Uganda, e algumas regiões da África Oriental Tropical. Esta ave enorme possui um bico maciço que lembra um tamanco holandês, com um gancho afiado em forma de prego na ponta. Daí vem o seu nome, cegonha bico de tamanco. Mas na realidade essas aves estão intimamente ligadas a outra espécie de pássaro. Aqui estão os 5 fatos mais surpreendentes sobre esse pássaro exótico. Número 5. São muito parecidos com dinossauros. Se você perceber em alguns ângulos, eles podem parecer bem ameaçadores, como um dinossauro, olhando para baixo mostrando seu bico afiado, com um gancho na ponta. Essa curva em seu bico é em forma de gancho, é um resquício de uma estrutura óssea semelhante a uma ave de rapina. Número 4. Essas aves têm asas enormes. Essas aves são muito grandes, e podem facilmente ter mais de 4 pés de altura. Suas penas são de cor cinzas, e esses pássaros possuem pernas bem longas. E com isso, suas asas também são enormes, podendo chegar a atingir até 2 metros e meio de ponta a ponta. Eles conseguem bater as asas até aproximadamente 150 vezes por minuto, e está entre as mais lentas aves que existem. Número 3. Um predador paciente. Essas aves incríveis usam suas pernas compridas enquanto caçam, caminhando nas águas dos pântanos e lagoas. Eles podem ficar incrivelmente parados, e móveis por muito tempo. Dessa maneira sua presa nem percebe que ele está bem perto. Quando uma rã, ou enguia saborosa passa nadando, é sua grande chance. O bico de sapatos se lança para a frente, e pega a presa com seu bico afiado, garantindo a sua refeição. Número 2. Belos olhos azuis. Eles podem ser chamados de pássaros dinossauros, mas também são abençoados, com o gene dos olhos azuis. Algumas cegonhas bico de sapato, possuem olhos azuis claros exóticos, que são surpreendentes de se olhar. Além do hábito desse pássaro, de ficar encarando, estar cara a cara com um é o sonho dos pássaros. Número 1. As cegonhas bico de sapato, estão mais relacionados aos pelicanos do que as cegonhas. Estudos de DNA mais recentes, sugeriram que ele pertence ao lado dos pelicanos na ordem pelicaniformes. Os cientistas estimam que existam menos de 10 mil cegonhas bico de sapato no mundo. Eles são geneticamente semelhantes aos pelicanos e garças, que estão todos na mesma classe. Seja qual for as suas semelhanças taxonômicas, esta ave incrível do pântano, continua sendo um dos animais mais cobiçados da África, para observadores de pássaros. E aí o que você achou desse pássaro tão diferente e surpreendente? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. O Universo Space News vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.